Grêmio aguarda a delegação do Benfica por Everton Cebolinha. Valor de venda é avaliado em 52 milhões de reais. Ex-Inter, ele mesmo, Eduardo Sacha, é oferecido ao Grêmio. Cavani, muito perto de assinar pelo Benfica. E também, Dominique Torrente, novo técnico do Flamengo, se apresenta e já ganha funk no Mengão. Tudo isso, vamos ver agora no Noteg News. Então galera, temos algumas notícias aqui, algumas novidades. Então, no Mundão da Bola, vamos dar uma bela de uma noticiada aí pra vocês, né galera? Vamos ver então o que que tá rolando, tudo isso que eu falei. Vamos ver os detalhes por trás de cada notícia. Vamos começar então aí pelo Everton Cebolinha, que como eu tinha anunciado ontem, né mano? Ele foi vendido aí pro Benfica por 152 milhões de reais, avaliado aí entre 20 a 25 milhões de euros. Então, velho, o Grêmio tá aguardando a delegação do Benfica pra fechar o acordo. O Fox Sports então apurou com pessoas ligadas à negociação que quem está à frente da provável venda do atleta para a Europa é o empresário Juliano Bertolucci. A tendência é que o negócio seja fechado em 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões de reais. Seja o valor proposto então aí pelo Benfica ou até mesmo pelo Everton da Inglaterra. O Fox Sports também apurou que o nome de Everton Cebolinha foi impedido de Carlo Ancelotti, técnico do Everton. Por outro lado, o impacto de Jorge Jesus, que assumiu recentemente o Benfica e que tem grande apreço pelo brasileiro, pode ser um fator decisivo na negociação. Ainda no início do ano, em entrevista ao jogo sagrado, Jorge Jesus rasgou elogios ao meio atacante brasileiro e o colocou como um dos grandes nomes do futebol nacional. Então, galera, foi então dito aí que pode ser que a Everton se meta nesse negócio, mas está praticamente fechada aí com o Benfica. Então vamos aguardar aí novas notícias sobre essa negociação com o Everton Cebolinha. E agora uma notícia absurda, né velho? Uma notícia absurda, Eduardo Sacha oferecida ao Grêmio. O Sacha, aquele mesmo que zoou, fez a valsa de 15 anos ali do Grêmio e tudo mais. O cara foi oferecido para o Grêmio, mano. Sério, mano, não tem como o Grêmio assentar uma coisa dessa, cara. Na moral, como é que o Sacha é oferecido para o Grêmio, velho? O cara tirou sarro com o Grêmio, o Grêmio tirou sarro do Sacha, o Luan chamou o Sacha daquele nome, vocês estão ligados? E, mano, não tem como, tá ligado? Então, o atacante do Ordo Sacha teria sido oferecido ao Grêmio por meio de um intermediário americano. A informação é do All Sport. Jackson Stack, que é o empresário, tem uma carta assinada pelo presidente do Santos dando o direito de negociar alguns jogadores com direito à comissão nas vendas. Os jogadores citados no documento são Osmeias Cueva, que não está mais no Santos, e Jean Mota, os pontas Arthur Gomes e Tai Wilson. E os atacantes, Sacha, Yuri Alberto e Caio Jorge. A oferta do empresário não teria passado por Sacha e seu staff. O atleta não teria ambiente para atuar no tricolor. Por alguns episódios polêmicos, como a gente já citou aqui anteriormente. Como, por exemplo, a valsa dos 15 anos feita em 2016 pelo atacante com a camisa do Rito. O departamento de futebol do Grêmio analisa alguns nomes do mercado juntamente com o Renato Partalupe. A partir da próxima semana, o Grêmio deve ir efetivamente ao mercado em busca de mais um camisa 9 para o elenco. E o Cavani está muito perto aí de ser anunciado pelo Benfica, mano. Isso mesmo, o Benfica está querendo fazer uma seleção, velho. O Benfica então segue em negociação para contratar o uruguaio Edson Cavani. Segundo o jornal A Bola, a possibilidade de o avanço assinar com os encarnados aumentou muito nas últimas horas. De acordo com A Bola, o Benfica pagaria 8 milhões de euros na assinatura e mais 2,5 milhões limpos de salário anual ao Cavani. O Benfica estaria tentando reseduzir o uruguaio com um ambicioso projeto do qual o avançado seria protagonista. O avançado é o atacante, tá? É que a notícia está de Portugal. O Correio da Manhã publicou outra informação referente à proposta por Cavani. Segundo o jornal, o Benfica teria proposto um contrato de três temporadas para o uruguaio, mas com pagamento diluído em seis anos até 2026. E por último temos então aí o novo técnico do Flamengo, Domenic Torrente. Ele chegou, o espanhol então desembarcou na segunda, dia 3, na manhã, no Rio de Janeiro. Foi apresentado e já treinou o time. E claro, já virou meme. A torcida do Flamengo curtiu a chegada do ex-auxiliar do Guardiola e se o time seguir jogando bola em campo, Jorge Jesus pode ser esquecido rapidamente. Prova disso é o funk do Domi, que foi aí chamado pelos flamenguistas de Domi. Um áudio então que viralizou nas redes sociais, se tornou um funk e já é hit entre os rubro-negros. Mas atenção, é o caminho sem volta. Se ouvir uma vez, nunca vai esquecer. Mas então as notícias foram essas, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar a trazer, tentar trazer meio que diariamente aí uns vídeos assim pra vocês. Já queria fazer isso há muito tempo. Agora que o futebol tá voltando, os negócios estão começando a fluir. Então a gente vai começar a trazer com mais frequências, beleza? Meninhos, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se vocês não conheciam ainda. Vou trazer bastante coisa interessante sobre o mundão da bola. Valeu? Em breve aí muitas novidades no canal. Então não se esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever. Valeu? Um abraço. Falou. Fui. Fui.